Esteja atento agora a esse princípio bíblico que vai aparecer na tua tela e receba uma porção de esperança vinda do nosso Deus. Leia agora comigo, livro de Gênesis, capítulo 28, verso 15. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Essas palavras foram dirigidas a Jacó e vieram do nosso Deus. Todos nós precisamos de cuidado. É necessário o autocuidado e também recebermos o cuidado daqueles que Deus capacitou para nos instruir, nos orientar e nos conceder algum nível de bem-estar. Contudo, o que esse texto bíblico nos ensina é que a promessa de Deus, de que cuidará de nós, permanecerá em nossa vida. Se Deus está com você, você vai sentir o cuidado do Senhor. E enquanto cuida de nós, o Senhor nos restaura, nos renova, nos fortalece e nos impulsiona. A qualidade de vida se faz presente ou alcança o seu patamar a partir do momento que há produtividade. E Deus cuida de nós para nos levar a uma qualidade de vida onde iremos elevar o nosso nível de produtividade e assim sermos usados por Ele. Somos cuidados por Deus para cuidarmos de outras pessoas. Hoje, desfrute do cuidado de Deus e que Deus te abençoe.